Acho que foi um grande jogo para uma equipa muito boa, mas nós fizemos o que conseguia ser protegido no treino. Há algumas coisas a dizer, agora é passar no próximo jogo contra a Holanda, passar nos próximos jogos a contar para o Caminato da Europa e acho que é isso continuar a tomar. A Lara como nós queríamos. No fim da primeira parte fizemos muitos erros, mas depois voltámos à segunda parte bem no início. Depois um bocado de ataque a ataque até ao fim, mas acho que nos aguentámos bem contra uma boa equipa. Acho que fizemos aqui e trabalhámos para fazer. A segunda é a vitória que acho que nos dá a liderança no grupo. Nós saímos de Campo Lourdes vindo em força, esteve cá a treinada este domingo. Queriam ganhar este jogo, nós conseguimos, ajudámos o adversário. Conheceram que ficou bem, sempre assumido. Pois hoje foi mais fácil, foi diversão durante 80 minutos e estamos todos muito contentes. Obrigado. 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 Obrigado.